Ver meu coração bater mais fraco, mas não perder a esperança em Deus Foi assim que eu enfrentei essa batalha tão cruel Mas também adeus, Ele me ouviu e me atendeu Mudou a minha história Ele pode mudar a tua história hoje O meu milagre chegou Para a glória de Deus Ele me restaurou Hoje eu posso cantar e dizer que Ele faz Como fez no passado milagres sobrenaturais O teu milagre chegou O meu milagre chegou Para a glória de Deus Ele me restaurou Hoje eu posso cantar e dizer que Ele faz Como fez no passado milagres sobrenaturais O meu Deus faz Nós cremos Deus Faz o milagre O meu Deus faz O meu Deus faz Mesmo que pareça impossível Não desista de crer Porque o Senhor tem as mãos Todo poder Mesmo que o Senhor tem as mãos Mesmo que a medicina não consiga te ajudar Vem aqui em Deus O teu milagre vai chegar O meu milagre chegou Hoje é bom Veja Meu milagre chegou Para a glória de Deus Ele me restaurou Hoje eu posso cantar E dizer que Ele faz Como fez no passado milagres sobrenaturais O meu milagres sobrenaturais O meu milagre chegou 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 Para a glória de Deus Ele te restaurou Hoje eu posso cantar E dizer que Ele faz Como fez no passado milagres sobrenaturais O meu Deus faz Aleluia O meu Deus faz O meu Deus faz O meu Deus faz A glória de Deus A glória de Deus A glória de Deus Ele te restaurou Hoje eu posso cantar E dizer que Ele faz E dizer que Ele faz Como fez no passado milagres sobrenaturais O que Ele fez O que Ele fez com o ano e fé Na minha filha O nosso Deus Talvez hoje O homem Será eternamente De Ele Um Deus Pontoso O que Ele fez com a glória de Deus Eu quero ter a honra De cantar com alguém Nessa noite Uma pessoa muito especial O que Ele fez com a glória de Deus O que Ele fez com a glória de Deus O que Ele fez com a glória de Deus